Nós aqui, o Quinteto, fizemos a seleção do Campeonato Brasileiro. E nós vamos repercutir neste resto de bloco, para que você possa mandar a sua e nós possamos ouvir no segundo bloco, junto com o Jorge Nicola, junto com o Andercinho Marques. Mas, bora lá então, vamos seguir uma ordem meio que de... Alfabética? Antonello Souza, na tela, a seleção do Tonton. Fala lá, Tonton! Everson, no gol ali, Léo Ortiz, Adrielson, Arana... Não, calma aí, pera aí. Everson, lateral direito. Isso. Lateral direito, William. Isso. Dupla de zaga, Léo Ortiz e Adrielson. Isso. E Arana, lateral esquerda. Exatamente. Na meiuca. Gerson, Vila Santi e o John Arias. Olha aí, hein. Aí no ataque, o trio, parada dura, né? Eu acho que esse trio vai ser unanimidade. Todo mundo, velho. Eu acho. Qual que é o trio, Tonton? Paulinho, Rook e Soares. Paulinho, Rook e Soares. E o treinador? Quem é o treinador? Abel, o Mala. E qual é o craque do Campeonato Brasileiro? Paulinho, velho. Paulinho é o craque. Então, ó... E o destaque, Endric. Seleção, revelação. Revelação, somadinha, velho. Seleção do Tonton. Everson, William, Léo Ortiz, Adriel, Soarana. Gerson, Vídea Santi, Arias. Rook, Paulinho e Soares. Bom time. Abel, o treinador. Craque, Paulinho. Revelação. A gente vai ter sommelier de seleção agora? Ah, então vamos para a senhora. Algum comentário aí, Grissola? Sim, fez média com o William ali na lateral direita. Fez média com o William na lateral direita. Aqui, mas mudaram o meu lateral direita ali, viu, cara? É? Você não falou com ele, não? Foi o Mike. É o Mike, velho. Você colocou o William por conta própria. Por isso que você estava perdido aí, Tonton. Não fez média, não. O produtor que fez média. Quis fazer média pelo Tonton. Gente, repetindo. Everson, Michael, Ortiz, Adriel, Soarana. Gerson, Vídea Santi, Arias. Rook, Soares e Paulinho. Abel, o treinador. O Gerson também não acho que fez um grande campeonato brasileiro, não. Mas tirando isso, foi uma boa seleção, viu? Tirando não. Para o Tonton, foi a melhor seleção. Deixa o Griss ir para lá, falar da seleção dele. Jogou muito, fez a diferença. Bom time, bom time. Não, mas bom, bom time. Bom time. Eu acho que esse ano, o campeonato não permitiu muita... Terceiro. Muita viagem. Muita variação, não. Porque tem muita gente boa, né? Teve muita gente boa. Até nos times ruins. Vou te dar um exemplo. O Goiás, você elogiou muito o Itadeu. Não, sim. Bom goleiro. É, os times que tem baixados. O Goiás era o... Não, eu sei sempre o que tem, mas estou dizendo assim, esse ano não tem muita disputa, assim, aberta, não. Então vamos para a seleção do Cid. E aí, CJ Squares. Eu. Ah, você? Everson, Mike, Gustavo Gomes, Fabrício Bruno e Piqueires. André do Fluminense, Vidya Sante, Rafael Veiga. O trio Ternura ou Parada Dura, Paulinho Soares e Hulk. Técnico Renato Gaúcho, craque do Campeonato Brasileiro. Soares, Revelação Hendrick. Eu vou cornetar, senhor. Cornete, senhor. Não, o André fez uma temporada... Crack, quem você falou? Crack Soares. O André fez uma baita temporada. Mais para Libertadores? Mas eu acho que é mais para Libertadores. Tudo bem, mas... Eu acho que é mais para Libertadores. Fabrício Bruno. Fabrício Bruno, elogiado pelo craque do campeonato. Isso pesou na minha avaliação. Bom, bom, bom. Eu sou muito rápido, eu não perco na corrida. Aí eu mostro o lance dele com o Hulk, né? Mas ele fez um bom campeonato. Fabrício Bruno teve ótimos números. Bom, excelente. Muito bom. Boa seleção, CJ. Boa seleção. Boa seleção. Nenhuma loucura aí dessa vez, não. É, não. Dessa vez não tem nenhuma reserva. Ainda bem. Colocou nenhuma reserva nesse ano. Meteu o Renatão? Meteu o Renato porque o Abel... Eu sou ídolo, velho. Eu sou... Eu sou meu ídolo demais, o Abel. Eu sou fã demais do Abel. Só que... Você imaginava que o Grêmio ia ser vice-campeão? Não, tem mérito aí. O Renato fez um trabalho forte. O Renato fez um trabalho forte. O Grêmio, o segundo colocado, é muito bom. É muito bom. Com o que tinha, né, cara? Com o que tinha, então, ficou o craque e o treinador. O próximo é Leandro Cabido. Seleção do Cabidal. Excelente seleção. Vamos lá. Everson, que poderia ser Rafael Cabral, que poderia ser o Perry, que poderia ser... Não, 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 não. Que poderia ser um monte de gente. Não, só poderia ser o Everton. Léo Jardim. O Everton. Do Palveira? Sim. O Bento também poderia. Poderia. Poderia, não. A posição de goleiro, o Everson vai ganhar da gente aqui... Esse foi o campeonato de goleiros, cara. Porque foi... Mas teve muita gente boa na posição de goleiro. Muita gente boa como goleiro no campeonato brasileiro. O Everson fez um campeonato... Para mim, pegou o segundo turno do Everson, que foi muito bem. O Willian, não. Federal Direito, Gomes, Adrielson, Guilherme Arana. Zé Rafael, Vidya Sante. Rafael Veiga. Bom. Paulinho Soares e Hulk, o técnico é ele. Abel Ferreira. O craque. O craque do campeonato não pode ser outro. Luizinho Soares. E a revelação que foi a do ano passado também, Hendrik. Que teve mais tempo esse ano, né? Exatamente. É tão novo que ele vai revelar todos os meses. Ano passado ele já estava e já tinha sido revelação? Olha, eu vou elogiar o seu Zé Rafael, que fez uma boa, um ótimo, um excelente campeonato. Regular, CJ. Regular. E vou cornetar o Willian Arana, que você fez meio que para fazer média. Não, eu vou explicar o negócio para os senhores. Eu vou explicar o negócio para os senhores. A gente está colocando aqui a linha defensiva sem jogador de cruzeiro e quase sem jogador de atlético. E tiveram as melhores defesas. E foram as melhores defesas do campeonato. Ok. Tinha que ter. A gente está votando no Adrielson, no Gomes, pela qualidade de igual, etc. Mas aí, irmão. Mas a seleção é qualidade de igual. Até o Lemos podia entrar do lateral direito aí. É aí que está. Olha só. O Gêmer, que jogou na melhor zaga, então poderia estar na seleção do Tom Tom, que ama muito. Sabe o que é, Cabidão? Se você conversar com o treinador, o treinador vai falar que o sistema defensivo já começa no ataque. Não, sim. Então você analisa individualmente para montar a sua seleção. O William, o melhor lateral direito do futebol brasileiro. No primeiro turno eu concordo. No segundo turno já discordo. Jogou a mesma coisa. O Rafael Miranda, sua seleçãozinha. Bota aí. Cadê? Alô, goleiro. É bom. Sabe quem convocou esse goleiro? É bom. Que não deixou botar. É bom. Meu filho, velho. É bom goleiro. Eu fui fazer a escalação com o Pedro ontem e ele falou assim, papai é o Bento. É o Bento. Eu falei, não, tem o Evers, tem o Evers. Não, não, não. É o Bento. Muito bom. Será? Ah, eu fui convencido por ele. Coloquei o Bento. Bento, o Mike, o Nino e o Gomes e o Arana na esquerda. Zé Rafael, Gerson e Rafael Veiga. Paulinho, Soares e Hulk. Coloquei o... Peter Little Box. Que o Peter, é. Peter Little Box. Assim, aí tem um pouco do jeito de jogar que eu gosto, né? O jeito que o Caixinha coloca o time dele para jogar. Então me convenceu. Fez muito também. Mesmo estilo do Renato Gaúcho. Fez muito com menos. Exato, acho que coletivamente, dos que ficaram na frente, o Bragantino é um time que tinha menos destaques individuais, né? Como o Hulk, como o Everton Ribeiro, esses caras no Flamengo, como tinha o Soares no Grêmio, como tinha quem mais. Só a segunda prateleira, né? É. Botafogo também um pouquinho, que apareceram alguns jogadores esse ano. Aí botei o Caixinha, botei o craque Vamo de Soares e também o Ender. Todo mundo colocou o Arana, né? Eu não. Eu coloquei o Piqueiresse. Não, alguém colocou o Piqueiresse também. Eu coloquei o Piqueiresse. Não, foi só você. Só eu. O Guilherme Arana... Eu acho o Arana uma forçação enorme também. O Arana... O Arana cresceu muito na reta final do Campeonato Brasileiro. E o primeiro turno dele foi absolutamente normal. Mas uma convocação pesa, né, Gris? O Arana foi convocado. Não, jogou bem também, gente. Jogou bem também, gente. Se fosse Piqueiresse, Arana, Marro... Você sabe o que me surpreende? O Piqueiresse, pra mim, é anos luz na frente dos outros. Mas eu acho que teve outros que jogaram no mesmo nível do Arana. O Juninho Capixaba, por exemplo, fez um campeonato fantástico. Aqui, ó. Eu fiz uma seleção reserva. Mas o Juninho ficou quantos jogos fora? Lembra aquela coisa dele ir embora? Ele foi e voltou? Não, poucos, poucos. Ele jogou mais... Foi lá uns 5 jogos. Ele jogou 30 ou 31. Eu fiz uma seleção ali onde o Bento estava na minha reserva. O Juninho Capixaba estava na minha reserva. O Zé Rafael estava na minha reserva. Agora, um zagueiro que estava na minha reserva, que quase entrou de titular, falta do Gris ainda, mas que eu vi em várias seleções e nenhuma nossa aqui, chama-se Murilo. Murilo do Palmeiras entrou em diversas seleções nacionais feitas. E aqui nenhuma até agora. Vamos ver se o Gris vai colocar. Só que antes do Gris, deixa eu dar um recadinho aqui da Prodomo Construtora, que você quer morar bem. Eu tenho certeza que sim. Tenho certeza que está fazendo planejamento. E se está falando de seleção, para montar uma seleção, então lá estão os melhores vendedores, lá estão os melhores apartamentos, lá estão as melhores condições. Então, seleção, meu querido. É Prodomo Construtora. Quer morar aonde? Aí, nos empreendimentos que estão entrando no forno, tipo no Castelo, tipo no Fernão Dias, tipo no bairro Guarani, isso está no forno. Aí é um planejamento mais médio, longo prazo. Planejamento para você que vai casar, ou para você que quer ter um imóvel mais ali. Ah, vou dar uma entrada agora, financiar. Agora você está precisando de urgente, precisando de morar, aí você tem a opção de Caixara, Barreiro, Santa Branca. Aí você vai entrar no ProdomoConstrutora.com.br e falar, eu quero chave agora. E aí, tem no Buritiz? Já tem ou não? ProdomoConstrutora, desde 2008, entregando o seu lugar no mundo. Anota o telefone 99262-9262. Continuemos, já que é para falar de seleção, a seleção do Grichola, que é a que falta aí. Cadê? Põe na tela. Olha o Murilo aparecendo. É, coloquei o Murilo. E eu não coloquei nem o meia. Eu falei que eu não ia colocar meia nessa seleção, porque esse campeonato brasileiro não mereceu meia. Tivemos ali Everson, Mike, Murilo, Adrielson e Piqueireza. Eu fiquei surpreso. Todo mundo colocou o Gomes, mas é um natural também do que... O Murilo jogou bem melhor do que ele no campeonato brasileiro. Bem melhor, você está forçando. Jogou melhor. Os números... Os dois são muito bons. Muito bons. É porque o Gomes é meio que uma escolha meio natural. E se a linha defensiva estivesse com Mike, Murilo, Gomes e Piqueireza, não seria absurdo, viu, gente? E a linha do Palmeiras. No meio ali, o Zé Rafael com o Tietchê, que eu fiquei surpreso que ninguém lembrou também. O Tietchê fez um baita campeonato. Eu lembrei. Eu achei que o Vidya Sante foi melhor. Eu lembrei. O Vidya Sante é maravilhoso. O Vidya Sante fez um baita campeonato também. Mas eu quis dar uma moral para o Tietchê, para ter alguém do Botafogo ali no meio. E na frente, Paulinho, Hulk, Soares e Hendrik. O Hulk e o Paulinho vão se sacrificar jogando nas beiradas. E quem corre é a bola. E o técnico é o Renato Gaúcho. O Hulk e o Paulinho vão correr para o Hendrik. O Hulk? Na sua seleção. Não, o Hendrik volta também para ajudar. Então vai dar tudo certo. Nós vamos ganhar os jogos, que é o que importa. O Hendrik foi pelos últimos 10 jogos. O Hendrik foi o jogador que resolveu o campeonato. Ele resolveu o campeão. Ele mudou o rumo do campeonato. Totalmente, gente. Mudou o rumo do campeonato. O Breno Lopes também foi bem. Não, o Breno Lopes também foi bem. Quem mudou o campeonato é o Hendrik. Naquele jogo contra o Botafogo, dali em diante, ele resolveu o campeonato. Mas realmente foi uma virada de chato. E aí o craque do campeonato é o Suárez. A revelação para mim é o Gabriel Moscardo, do Corinthians. O Hendrik já foi ano passado. Não existe isso do cara sem revelação. Dois anos seguintes. Ele só é revelado. Ele já tinha sido ano passado? Não, pô. Ele já foi ano passado. Já foi. Já jogou ano passado. A Hulk of the Year. Mas o Hendrik jogou muito pouco, não? Não importa, mas jogou. Ele já foi revelado. A revelação é quando você joga a primeira vez, gente. Você só é revelado uma vez. Ano que vem o Robert, se ele fizer o campeonatão, ele vai ser o Robert Cruzeiro, por exemplo. Não, para mim não. Pode ser para você. Jogou alguns minutos. Para você pode ser. Para mim não. Para mim é o Gabriel Moscardo, seguido de perto pelo Natan Fernandes também do Grêmio. Não, a resposta dele foi ótima. Natan foi muito bom jogador. Pode ser para mim não. Natan foi muito bom jogador. Natan Fernandes do Grêmio também é muito bom. Mas para mim foi o Gabriel Moscardo. Mas reservão. Moscardo titular. Natan reserva o Moscardo titular. Sim, Moscardo foi mais vezes titular. Ah, bem mais. Bem mais. Inclusive ontem no programa do Neto lá, o presidente, o novo Augusto Mello. Augusto Mello. Falando que não negocie o Moscardo não, mas quero ver. É, mas ele... Só bingar. A questão é que... Alguém que controla o jogador, controla a operação, ele vai descobrir isso já, já. Porque está chegando agora. E essa mudança de diretoria no Corinthians, cara, parece que vamos ter que forçar uma venda agora, né? É? É, lógico. Ah, precisa do din-din. Vamos ver. Você vai ser a solução. Aí as seleções ficaram legais. Eu gostei de todas, viu? É, não teve muito. Não teve muito absurdo não. Não teve. Lógico que o Abel Ferreira como treinador é o fenômeno e vai permanecer. Isso é bom para quem gosta ou quem acha ele mala. O Abel ganhou? Todo mundo falou, Abel? Não, foram... Então, fazendo uma seleção geral nossa aqui, ó. É, não, vamos lá. Goleiro foi o Evers. É, Evers. Unanimidade... Não, unanimidade não. Bento. Não, eu pus o Bento. Mas foi o Evers. Só teve um que entrou dentro. Não, os quatro, eu sou voto vencido. O Adriel foi unanimidade, né? Lateral direita, nós tivemos dois Mike, o seu foi qual? O meu foi Mike. Não, foi mais Mike. Então, três Mike, Mike. Na zaga, acho que o Gustavo Gomes entrou mais, né? O Gustavo Gomes e o Adriel. O Gustavo Gomes e o Adriel. Eu coloquei o Nino sozinho, só eu coloquei o Nino. É. O Gustavo Gomes e o Adriel. Só eu coloquei o Fabrício Bruno. A Arana ganhou. Piqueires, Piqueires. Arana. Arana na esquerda. Três Arana e dois Piqueires. Aí nós temos Vidiassante. Vidiassante, três. Você botou Vidiassante? Botei. Vidiassante. Então Vidiassante. Vidiassante. Zé Rafael também entrou em três, né? Eu coloquei Zé. Eu também. Zé Rafael. Zé entrou umas duas aí. Só dois. Rafael Veiga. Hulk, Everson e Paulinho. É a minha seleção, tirando o Mike. Hulk e Suárez e Paulinho. É o que eu falei? É mesmo. E técnico Abel. Suárez e Paulinho. É exatamente a minha seleção, só que tem a diferença lateral direita que o Mike entrou e o William, pra mim, foi melhor. Tá feita então a seleção. E eu quero a sua, porque no próximo bloco nós vamos ouvir você. A turma tá mandando aqui. É, então nós vamos ouvir você. Vamos ouvir o Nicola. Tem um super chat aqui, ó. Super chat. Vamos encerrar o bloco com ele, então. Vai lá. Foi super, porque eu printei aqui. O super chat tem preferência. Foda. Que inicia o cornetarismo. Peraí. Achamos, achamos, achamos. Tá com foco? Tá com foco. O Patrick Cauê mandou um caféses. Um caféses. Minha seleção do brasileiro é Arana... Ué, começou pelo lateral, mas tá bom. Arana, Everson, Gomes, Lemos, Piqueires, Veiga, Arias, Paulinho, John Kennedy e Hulk. Mas sabe quem que ele colocou aqui no meio campo? Rafael Miranda. Ah, aí ficava bom o time, velho. Rafael Miranda e quem de volante? A seleção do time dele tem os três laterais esquerdas. E o Everson dele? Só o set de volante aqui, irmão. Deixa eu trabalhar no escala a seleção dele direita aqui, ó. Everson no gol. Aí lateral esquerdo tem dois, porque ele joga com Arana e Piqueires. Na zaga, Gomes e Lemos. Na meiuca, Veiga, Arias, Miranda. Aí no ataque, John Kennedy, Hulk e Paulinho. E o técnico? Você viu quem que é o técnico dele? Quem? O cabido. Então depois dessa nós vamos internar. Tchau, Tchau. Tchau. Tchau, Tchau.